Há 323 anos, na mesma data de hoje, morria Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil. Em sua homenagem, o dia 20 de novembro foi escolhido para representar o Dia da Consciência Negra, uma data importante para refletir sobre políticas públicas para negros dentro e fora da universidade. Para essa discussão, nós convidamos a professora Lucimar Rosa Dias, coordenadora do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, e Ademar da Silva, assessor de políticas públicas de igualdade racial da Prefeitura de Curitiba. Sejam muito bem-vindos à UFPR. Para começar, o Dia da Consciência Negra foi estabelecido por forma de lei em 2011. E, nesses sete anos, o quanto de fato nós avançamos no nível de discussão sobre políticas públicas para os negros? Quem começa? Bom, na verdade, o 20 de novembro como marco histórico da população negra é desde a década de 70. Então, o dia 2011 também é um marco no sentido que nós conseguimos instituir isso como legislação. Então, a própria instituição já é uma política pública marcando essa luta histórica da população negra em torno do combate às desigualdades sociais, que eu acho que o nosso grande objetivo é tornar, de fato, as pessoas iguais, tendo as mesmas condições sociais, brancos e negros, na sociedade brasileira. É, zumbi não morreu, né? Zumbi foi assassinado, mas zumbi vive também em todos nós. Nós temos muito o que aprender ainda com o quilombo de Palmares, com o quilombismo, com tudo que aconteceu ali em Alagoas, né? Aprender com a memória de Aquatune, Acotirene, Dandara, Sabina, que foram pessoas que estiveram ali no comando antes de zumbi, né? Entender o que significou aquilo para entender o que está acontecendo hoje. A nossa primeira experiência de democracia foi com o quilombo dos Palmares, né? Zumbi continua vivo, o rei zumbi dos Palmares, né? Esse herói nacional, ele continua vivo em cada terreiro de canomblé, né? Que se levanta para tocar em seus tambores, enfrentando esse racismo religioso, né? O quilombo dos... o zumbi vive, sabe? Nas escolas de samba, nos grupos de capoeira, sabe? O zumbi vive nos militantes do movimento negro. Zumbi vive, zumbi está vivo. Certo. E quais dos avanços em políticas públicas que a gente pode fazer um... olhar para trás e ver o que a gente já melhorou nesse sentido? É importante olhar para trás, né? O pensamento africano diz que nunca é tarde para voltar atrás e resgatar o que foi esquecido. A nível de Estado do Paraná, eu acredito que a maior vitória que nós tivemos aqui é o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que foi aprovado agora recentemente, né? Hoje nós temos um plano, temos um conselho que está realmente atuando. A nível de capital, a nível de Curitiba, um dos grandes avanços aconteceu aqui há duas semanas atrás, que foi justamente a assinatura da adesão do Sinapir, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, sabe? Eu vejo que a partir disso a gente pode começar a se debruçar, dar uma olhada como é que está o nosso conselho municipal, sabe? O conselho é um lugar para se elaborar a política de promoção da igualdade racial, de fiscalizar o legislativo, o executivo, né? É o lugar de voz da sociedade civil. Eu acho que no plano da universidade, né, do lugar de onde eu venho, acho que a política mais consistente que nós tivemos foi a política de cotas raciais. Na verdade, ela é um pedacinho, né, do contexto das cotas, porque a cota é o recorte à escola pública, e a gente, nós negos, temos um pedacinho dessa cota, e isso deu uma diferença enorme na composição dos alunos da universidade. Hoje nós temos muito mais alunos e alunas negros e negras discutindo a universidade, pensando a universidade a partir também do que a gente chama das epistemologias negras, né, que são conhecimentos negros que não estão dentro da universidade, e que esses alunos e alunas estão questionando a própria universidade sobre que tipo de conhecimento ela está transmitindo, quem são, né, os teóricos e as teóricas com os quais a universidade está trabalhando. Então, eu acho que o marco principal das políticas públicas em nível nacional são as cotas raciais. E a gente está tendo outros movimentos, as cotas no emprego, servidores públicos também. A gente percebe mais presença de servidores e servidoras negras. Está faltando ainda a universidade pensar as cotas raciais para professores e professoras. Nós ainda não tivemos isso na UFPR, já existem outras com essa pauta, mas eu acho que seria um avanço significativo para a gente. A nível estadual e a nível municipal, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, ele nos orienta que, na formação desses gestores públicos, é uma dificuldade que nós estamos tendo ainda. As pessoas que estão aí para executar as leis têm muito pouco conhecimento sobre a questão da história do negro, da negra, da contribuição dos povos africanos no Paraná, aqui em Curitiba. Então, ainda há uma necessidade de muita formação para as pessoas saberem. Geralmente, aqui na capital, quando nós vamos falar da história do negro, para contextualizar, as pessoas só pegam a partir de 1870 com a chegada dos imigrantes e esquecem 200 anos de história da contribuição dessa população negra. E aí fica meio difícil de as pessoas entenderem por que tem essa lei 10.639, por que tem essa lei 12.288. Então, nós estamos ainda num processo pedagógico para ajudar esses gestores públicos a compreenderem que os negros são etnias fundantes. Aqui no Paraná, chegou a 300 anos dos imigrantes e contribuíram com a sua inteligência. Não foi só com força física, foi com inteligência, com tecnologias. Homens e mulheres negras construíram esse estado do Paraná e até hoje ainda não está sendo levado em consideração essa grande contribuição que eles deram. Certo. E a lei de 2003, qual é o papel dela para ajudar na conscientização através do ensino das escolas e das escolas públicas? Bom, a população negra sempre apostou na educação como processo transformador. Na educação formal e na educação informal. Um dos grandes legados que a gente tem do conhecimento africano é justamente a forma de transmissão de conhecimento. Porque independente de ter ou não algo escrito, a oralidade sempre foi um instrumento poderoso da população negra de transmissão de conhecimento. E a lei, a legislação que opera em relação à educação, ela tem esse norte de mudar por meio da educação. Nós acreditamos que a educação pode ser transformadora, que a educação pode mudar atitudes, pode mudar valores. E a 10.639 é isso. É dizer para toda a população que o currículo tem de discutir cultura afro-brasileira e africana. Isso não significa apenas a capoeira, os jogos e outros artefatos culturais da população negra são importantes. Mas significa dizer isso que o Cangeiro falou. Qual é a contribuição da população negra, do africano, para o conhecimento da vida? Nós temos tecnologias que foram inventadas por negros e negras. E esse conhecimento está escondido por trás do que a gente chama de eurocentrismo. Então, a lei vem mostrar isso. É preciso dizer quem fez o que e como. E ela poderia contribuir enormemente para que o preconceito e a indignação, o racismo, sejam combatidos. Eu acho muito bacana que, com o advento da Lei 10.639, tanto as escolas quanto a universidade, está nessa relação também com os mestres, desse saber popular, desse conhecimento adquirido com a vida, com nossas yalorixás, nossos babalorixás, está conversando com essa galera e trocando conhecimento. A academia também está se aproximando um pouco mais da população. A população está vindo para dentro da academia e nesse diálogo saudável estão nascendo algumas coisas bastante interessantes. Coisas que não tinham. A universidade, até 2003, quando eu passei por lá, a gente não via o negro, pouco negro que a gente via ali era justamente algumas pessoas que vinham de Angola, de Moçambique. Hoje é uma outra universidade federal. Ela está um pouco mais plural e a gente tem que cuidar muito disso. Hoje eu gosto, quando eu vou conversar com um jovem, hoje ele está bastante atento à sua história. Hoje, quando você fala aqui em Curitiba, que é uma cidade que só se dizia que só tinha contribuições de brancos, de imigrantes europeus, e você começa a ver na história bastante contribuição da população negra, tanto no campo das leis, no campo da arquitetura, no campo das letras. Tem muita coisa importante. A Lei 10.639 nos traz isso daí. Elas ajudam com que o professor se aprofunde um pouco mais nesse conhecimento e busque histórias que não eram para existir. Isso aqui foi pensado para não ter a presença do negro. Mas o negro está aqui no Paraná 300 anos antes de chegar do imigrante. Está aqui em Curitiba 200 anos antes de chegar do imigrante. E é necessário que a gente desista. Porque essa galera paranista que vieram aí tentaram apagar essa história. E a gente precisa falar para eles que nem todo mundo deu a volta na árvore do esquecimento. Nem todo mundo esquece. Esqueceram as suas histórias. Tá certo. Muito obrigada, professora Lucimar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tem que apresentar bastante no debate para a gente. Obrigada.